Em vez de seguir essa apresentação, pegar como gancho uma coisa que foi colocada, que é essa capacidade do Estado de poder incentivar a inovação e a competição. E eu acho que isso é bem interessante e fundamenta muito a atuação do Banco Central gerando a sua competência no mercado de meios de pagamento de uma forma geral, especificamente, eu acho que para o nosso caso, para os meios de pagamento digitais que potencialmente são utilizados muito até na internet. Bom, com base nisso, eu queria lembrar um pouco o histórico da atuação do Banco Central do Brasil nesse mercado, principalmente baseado em dois pilares. Quando se pensa no Banco Central em uma autoridade, pensa-se muito em termos de regulação, em termos de supervisão, e deixa-se um pouco de lado um outro papel que essa autoridade potencialmente pode vir a ter, que é o papel de você definir políticas e fazer o mercado, de certa forma, se movimentar por meio de incentivos indiretos que não necessariamente advenham de uma regulação. O Banco Central vem utilizando esses dois instrumentos de uma forma histórica nesse mercado, remontando a origem da atuação do Banco Central nesse mercado. Isso começou lá pelos idos de 2002, onde o Banco Central não tinha nenhuma competência claramente específica relacionada ao mercado de pagamentos, de uma forma geral. Mas era um mercado onde você tinha interesse, porque tradicionalmente isso era um mercado que era provido majoritariamente por bancos. No entanto, ao longo da década de 90, principalmente, e depois isso de uma forma cada vez mais crescente, dadas as inovações tecnológicas principalmente, você começa a ter muito agente não financeiro, principalmente não banco, começando a atuar muito nesse mercado, e uma incerteza muito grande em relação ao que se pode fazer, o que não se pode fazer, se isso é seguro, se isso não é seguro, e até inclusive questões concorrenciais. Até que ponto agentes estabelecidos no mercado, principalmente agentes financeiros, conseguiriam, de certa forma, estar brecando a inovação ou brecando a competição? Aí, mais uma vez, eu acho que remontando muito bem colocado, a capacidade que o Estado potencialmente pode ter, nesse caso, para gerar uma inovação e uma competição. Então, em 2005, o Banco Central publica seu primeiro diagnóstico do mercado de pagamentos de varejo, de um dos grandes achados desse diagnóstico, talvez não grande achado, já estava ali, mas sim, uma das conclusões do diagnóstico, é justamente esse crescimento da participação de não bancos nesse mercado de pagamentos, e uma incerteza muito grande em relação a isso. Nessa época também, dada a falta de competência do Banco Central, e uma estrutura normativa muito clara, era muito normal, por exemplo, novos entrantes saindo do mercado, ou mesmo, potencialmente, não entrando, sob a incerteza jurídica e legal do provimento desse serviço, se ele teria que ser um banco ou não para prover esse serviço. A gente começa a trabalhar isso, então, em 2002, 2005, publica um primeiro relatório, posterior a isso, a gente faz um convênio com as autoridades de defesa da concorrência, naquela época, a SDE e a CI, e, em 2010, a gente publica um relatório conjunto, especificamente no mercado de cartões. A partir daí, a gente continua com esse convênio com a SDE e CI, fortalece esse convênio com outros órgãos, como o Ministério das Telecomunicações e a Anatel, e, como fruto disso, nasce, em 2013, a regulação sobre meios e arranjos de pagamento. De uma forma geral, ela vem dar uma competência para o Banco Central, e vem dar direcionadores e objetivos para o exercício dessa competência, dentre os quais, aqui, eu gostaria de salientar, principalmente, a competição, lembrando aqui que, nesse mercado específico, a competição para o Banco Central é um objetivo, ela não é uma competência, a competência, ela continua no âmbito do CAD, para decidir questões relacionadas diretamente à competição, à inovação e à interoperabilidade. Do ponto de vista da inovação e como forma de garantir a inovação, acho que a própria lei, ela dá isso como objetivo do Banco Central e dá alguns parâmetros. Ela fala, olha, Banco Central, você vai entrar nesse mercado, você vai organizar esse mercado, agora, você não vai poder agir discricionariamente sem motivação nesse mercado, você vai poder agir só quando, naqueles mercados específicos, onde gere um risco significativo para as transações de pagamento de varejo. E por que isso? Porque se você for regular qualquer startup de pagamento, aí o cara está criando na garagem dele, você vai travar o mercado, você vai acabar não gerando inovação. Como uma forma de limitar isso? Hoje em dia, a regulamentação, ela estabelece que qualquer arranjo de pagamento com volume inferior a 500 milhões de reais, ele não está sujeito à regulamentação do Banco Central, embora isso pegue, hoje em dia, cerca de 99,5% do mercado. É uma proporção muito significativa, hoje em dia são algo em torno de 33 instituidores de arranjo de pagamento, aí entenda-se Visa, Mastercard, PagSeguro, Mercado Pago e por aí vai, cada um desses é considerado um instituidor de arranjo de pagamentos. E esse equilíbrio entre inovação e competição de um lado, e segurança e regulação do outro, é um princípio que o Banco Central vem mantendo na regulação desse setor. Um outro ponto, um outro mercado, mais ou menos indiretamente relacionado, nesse caso não afetado, dado essa diretriz de regulamentar simplesmente aquilo que puder trazer um risco específico para os pagamentos de varejo, é o que a gente conhece hoje em dia como moedas virtuais. Essa também é uma outra dúvida que a gente frequentemente depara quando a gente está lidando com apresentações e com questões relacionadas à regulamentação do mercado de arranjo de pagamento. E a gente já expressou isso de uma forma pública, inclusive existe um comunicado de 2014, se vocês fizerem uma pesquisa internacional, vocês vão ver que esse período entre o final de 2013 e o início de 2014, várias autoridades monetárias de vários locais do mundo, eles emitiram comunicados semelhantes, isso não é casual, isso advém de uma coordenação, de uma discussão internacional conjunta desses reguladores sobre esse problema, num período onde se falava-se muito, principalmente de bitcoin, de potenciais riscos e volatilidades que isso poderia trazer para o mercado. E o que se conclui de uma forma geral de todas essas autoridades, isso continua até razoavelmente recente, a última manifestação mais significativa, nesse sentido que eu lembro, do Banco Central Europeu, no início desse ano, onde ele continua considerando que essas moedas, elas ainda têm um uso muito restrito, elas não têm capacidade ainda de gerar um risco muito forte para as economias nacionais, para os sistemas de pagamentos nacionais e para as autoridades monetárias. Do nosso ponto de vista, a gente continua acompanhando esse mercado, a gente alerta para os riscos, no entanto, a gente continua acompanhando o mercado, tanto internamente, quanto de uma forma coordenada com outras autoridades monetárias. E a gente continua entendendo que esse mercado, ele não traz um risco para o sistema de pagamentos brasileiro ou para o sistema financeiro nacional. O que a gente percebe em termos de moedas virtuais, uma mudança muito grande nos últimos tempos da segregação de três mercados específicos. Antigamente falava-se de bitcoin de uma forma geral, ou de moeda virtual de uma forma geral, como se isso fosse se estabelecer como um meio de troca ou substituir moedas emitidas por entidades nacionais ou alguma coisa nesse sentido. Mais recentemente, você vê, por assim dizer, uma definição de três mercados diferentes dentro desse modelo de negócio. Um primeiro mercado que, do meu ponto de vista, pelo menos, ele parece não estar decolando muito ou está se enfraquecendo, que efetivamente é esse mercado de moeda. Ele se estabelecendo como um meio de troca, como uma unidade de valor, até mesmo pela alta volatilidade, isso parece que não vem se firmando ao longo do tempo. Outros dois mercados, que esses sim parecem que estão ganhando terreno e estão tendo potencial para desenvolvimento. Um mais específico da tecnologia, da tecnologia descentralizada de processamento, que está sendo cada vez mais estudada a sua aplicação em outros mercados, bolsas de valores, mercados de P2P, por aí vai, em vários mercados, você começa a ter um desenvolvimento baseado nessa tecnologia específica. E um terceiro mercado, que seria o mercado de sistema de pagamento, simplesmente de transferência, onde a moeda virtual acaba se tornando simplesmente um intermediário para eu transferir dinheiro de uma forma mais barata e mais eficiente, por exemplo, do Brasil para o Japão. São esses dois mercados que têm chamado. Mas, atenção, o mercado de moeda, de certa forma, ele tem se enfraquecido muito. Voltando um pouco para a questão da convergência, e aqui entendendo, a gente estava até brincando no início, quando convidaram para participar desse painel de convergência econômica, a gente encontrou vários conceitos na internet, a gente até tentou estabelecer um conceito comum. E o que eu vejo, como o que o Banco Central acabou se aproximando mais desse mercado de convergência digital econômica, diz respeito a essa integração e interação entre diferentes ambientes. Então, quando a gente está falando de ambiente real, de eu fazer um pagamento presencial, um pagamento por meio de internet, como isso vai se convergir? A nossa resposta, e isso é um objetivo da Lei 12.865 também, bem pelo que a gente chama de interoperabilidade. É um termo que pode ser visto também de certa forma muito tecnicamente, ou a gente pode dar muita explicação. Agora, eu gosto muito de ver o termo interoperabilidade como a capacidade de eu conseguir fazer pagamento com uma única conta num único prestador de serviço para qualquer pessoa com uma conta em qualquer outro prestador de serviço, independente da forma como isso lhe dá. então, eu posso ter uma conta num banco ou uma conta numa instituição de pagamento, e a partir dessa única conta, sem a necessidade de eu ter multiplicidade de contratos, eu conseguir fazer pagamento, seja no mundo real, seja na internet, para qualquer outra pessoa com conta em qualquer outro prestador. Se a gente for ver o mercado bancário, isso já existe de uma forma já estruturada, não sei se natural, mas assim, já existe de uma forma estruturada. Eu não preciso ter uma conta em todos os bancos nacionais para poder fazer uma transferência para uma pessoa em cada banco nacional. Eu consigo fazer isso por meio do sistema interbancário de uma forma segura e eficiente. A ideia é que isso se expanda também, que isso vá para outros canais, que isso vá para outros ambientes, da mesma forma fácil como eu faço um doc, que é uma TED hoje em dia entre bancos. No final das contas, a ideia que a gente tem de ter operabilidade é essa. O difícil é saber qual é conseguir arranjar exatamente os meios disso se operacionalizar de uma forma justa. E é mais ou menos, eu acho que, o trabalho que a gente vem fazendo junto ao mercado, tanto do ponto de vista de regulação, quanto desse ponto de vista que eu estava colocando de política de uma forma mais geral. Voltando a esses objetivos que a gente tem estabelecido, na norma de inovação e competição, eu acho que é muito boa a intervenção que foi feita aqui anteriormente. Uma das coisas que a gente sempre é perguntado nesse sentido também é tipo, ok, vocês têm um objetivo de competição, vocês têm um objetivo de gerar interoperabilidade, mas, ao mesmo tempo, a regulamentação do Banco Central, ela prevê a existência de arranjos fechados. Esses arranjos fechados sendo aquele arranjo que, por exemplo, o instituidor, ao mesmo tempo, ele vai ser o único emissor e o único credenciador, que, de certa forma, é verdade, ele vai limitar a competição nesse mercado. A existência desse arranjo, assim, ela não é uma existência, não é uma previsão fundamental, ela não é uma pedra fundamental em si, ela é simplesmente uma forma que a gente estabeleceu também, ou que a gente conseguiu nessa regulamentação inicial, de equilibrar de novo, por um lado, a competição e eficiência do mercado e, do outro lado, a inovação. Da mesma forma que uma regulação muito forte de uma autoridade como o Banco Central, numa startup que está começando a desenvolver um modelo de negócio, pode tornar esse modelo de negócio impeditivo, o nosso entendimento é que isso também pode se aplicar mesmo num arranjo um pouco maior. Então, a fundamentação da existência do arranjo fechado, ela se dá pela possibilidade, com o objetivo de gerar possibilidade de inovações sem um custo muito alto, ao menos no início, de que haja um custo muito alto de coordenação entre os participantes que inviabilize o modelo de negócio de uma forma geral. O que a gente sempre ressalva é que esse é um conceito que é um conceito infralegal, ele não é um conceito dado pela lei, ele é um conceito criado na regulamentação infralegal, dado os princípios da lei, ou seja, ele não é um conceito imutável, ele é um conceito que sempre está sendo reconsiderado, e a gente vem tendo um diálogo muito forte com o mercado, inclusive nesse ponto, inclusive repensando qual seria a forma mais eficiente de garantir esse equilíbrio entre a eficiência e a competição de um lado e a inovação por outro lado. Bom, partindo, muito do que eu falei agora foi muito regulação. Como eu falei no início, eu queria basear essa apresentação em dois pilares e tentar desmistificar um pouco a questão da atuação da autoridade simplesmente por meio de regulação. Nesse sentido, a gente vem estabelecendo políticas também como uma forma do mercado tentar se desenvolver autonomamente com uma direção dada pela autoridade, mas sem restrições muito altas. Eu só vou citar que o meu tempo está acabando também para não prejudicar muito o tempo. alguns instrumentos que a gente vem utilizando sobre isso e alguns pontos específicos desse instrumento. O principal instrumento que a gente vem utilizando é o relatório de vigilância do sistema de pagamentos. A gente já publicou dois volumes, um relacionado a 2013 e outro a 2014, onde a gente coloca basicamente políticas onde a gente espera que o mercado chegue ao longo do tempo sem a necessidade de uma intervenção muito forte do Banco Central. Posterior ao estabelecimento dessas políticas mesmo, como forma de tornar essas políticas mais dinâmicas e o diálogo mais dinâmico, a gente estabeleceu também um fórum de sistema de pagamentos onde o Banco Central está formalizando reuniões multilaterais com o mercado, onde o mercado possa se manifestar tanto o mercado, tanto a parte ofertante quanto a parte demandante do mercado de uma forma multilateral, trocando ideias, inclusive potencialmente servindo como subsídios para a regulamentação futura. Então a gente entende de uma forma geral que a regulamentação é um instrumento que pode ser utilizado, mas que não é um instrumento único e a gente tem cada vez mais fortalecendo esse diálogo com o mercado como uma forma de desenvolver ao longo do tempo.